Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra responder uma tag pra vocês Essa tag foi criada pela minha amiga Joyce Braga Um beijo, joia e linda Adorei as perguntas dessa tag E todo mundo tá respondendo Então eu falei pra ela que eu ia responder E tô aqui pra responder a tag dela Adoro o vlog da Joyce Então deixar o link aqui da Joyce pra vocês Tá aqui no box de informações Pra vocês conhecerem o trabalho dela Ela é lá do Rio de Janeiro E ela criou uma tag Que se chama Blogueira na Real São 10 perguntas Sobre esse mundo de vlogs e tal Sobre a minha vida mesmo de blogueira Então vamos lá Primeira pergunta é Se você perdesse todos os seus seguidores e curtidas nas redes sociais Como faria para recomeçar e conquistar novamente o seu público? Se for parar pra analisar o meu Tipo As minhas redes sociais O meu canal e tudo mais Eu não tenho muitos seguidores Principalmente aqui no Youtube eu não tenho muito Na fanpage eu tenho mais que o Youtube E no Instagram eu tenho bem mais que os dois E assim É difícil conquistar seguidores Porque Hoje em dia É tanta gente sabe Fazendo blog Tem tanta blogueira boa Tem toda a gente fazendo Um trabalho bom aí Na blogosfera Então fica meio difícil Até a gente se divulgar Mas assim Com o tempo que eu tenho de blog E com os seguidores Que eu tenho hoje em dia Eu tenho certeza Que se acabasse tudo Se eu me visse um dia Sem zero seguidores nas redes sociais No meu canal e tudo mais Eu faria como eu fiz No começo É até clichê essa resposta Porque eu vi Todas as minhas que responderam Basicamente a mesma coisa Mas eu faria como eu sempre fiz Eu não sou muito de pedir Eu não sei se eu ficaria muito A vontade de pedir isso pra alguém Mas eu chegaria com as pessoas Mais próximas a mim Que eu conheço Que são mais amigas E pediria uma forcinha e tal Pra me ajudar a divulgar E eu tenho certeza que Todos os seguidores Que eu conquistei até hoje Estão aqui por causa do meu trabalho E gostam Então eu acho que se eu fizesse outro E se eu começasse tudo do zero de novo Elas estariam comigo Segunda pergunta Do que você se arrepende De ter feito no passado E que não faria novamente Neste mundo blogueiro? Acho que a única coisa Que eu não faria Neste mundo blogueiro Eu não me reteria tanto Como eu me retive no começo Sabe? No começo eu não me dedicava Na verdade eu sempre tive O pensamento de que Eu tinha que me dedicar mais Pra conseguir É o mesmo pensamento Que eu tenho hoje Mas eu não dava muito valor a isso Entendeu? Eu tinha outras coisas em mente Eu não dava prioridade a outras coisas Então eu não me divulgava muito Eu não era muito aberta Conhecer pessoas novas Nesse mundo Tipo Eu não conhecia muita gente Daqui de Manaus Como eu conheço hoje Ter vergonha de me divulgar E ficar Ser muito resistente a isso A sair divulgando Nas minhas redes sociais Antigamente eu tinha vergonha De divulgar Vou ser sincera com vocês Eu tinha vergonha De divulgar o blog O canal Nas minhas redes sociais E até eu criar a página do blog Até eu transformar o meu Instagram No Instagram do blog Eu tinha muita vergonha De divulgar pros amigos E tudo mais Então hoje em dia Eu divulgo mesmo Eu falo pra todo mundo Pra quem quiser ouvir Em alto e bom som Que eu tenho um blog Que eu faço vídeos Então hoje em dia Eu não tenho a vergonha Que eu tinha antes Então a única coisa Que eu acho que eu não faria Era demorar tanto Pra realmente levar a sério Também A esse lance de divulgação Terceira pergunta É realmente necessário Ter um layout personalizado E equipamento fotográfico De primeira Pra começar o blog Gente Eu acredito que Equipamento fotográfico E layout Ajuda pra caramba Dá uma cara Mais profissional Pro teu blog Entendeu? Então não necessariamente Você precisa ter Mas se você tiver Vai te ajudar pra caramba Entendeu? Pelo menos eu acho Que um layout personalizado Traz mais Credibilidade Pra aquela pessoa Eu acho que ninguém Vai investir um dinheiro No blog Se não é aquilo que quer Então Quem investe num layout É porque realmente Gosta de fazer aquilo Ou quer que aquilo Se torne mesmo Uma profissão Ajuda bastante Mas que não é Não é o caso De você Ah eu vou começar Um blog hoje Já quero layout personalizado Já quero câmera Acho que não é bem por aí Mas se você já tem Um tempo de blog Já pode pagar um layout Já pode pagar Um equipamento fotográfico Bom Ok Te dou o maior apoio De você ter E tudo mais Vai ajudar bastante O blog Vai ter uma cara De profissional Mas se você não tiver Tudo isso Não tiver grana Não tiver por que investir E eu acho que não precisa Inicialmente Quarta pergunta Você tem alguma rotina Com o blog? Como é trabalhar em casa? Como você se organiza? Bem gente Eu não trabalho Necessariamente Só com o blog Mas Como o meu trabalho É mais de final de semana A minha rotina é Cuidar do blog Durante a semana De vez em quando Deixar posts programados Para o final de semana Quando eu não vou poder Dar atenção para o blog E nos finais de semana Quando eu não consigo Deixar posts programados Para o final de semana O blog acaba ficando Meio vazio de posts E de vídeos Mas a minha rotina é essa É durante a semana Fazer as coisas no blog É produzir conteúdo Durante a semana Para ter Durante a semana E no final de semana também Nem sempre eu consigo Fazer isso Porque gente Eu vou ser sincera É difícil Trabalhar em casa É muito complicado Porque principalmente eu Tenho uma dificuldade Muito grande De me concentrar em casa Acaba tudo me distraindo Sabe? Então ficar me policiando Mesmo Acabando me perdendo Então é bem complicado E diariamente Eu tento me organizar Dessa forma Acordo cedo Tento acordar cedo Tá sendo difícil Ultimamente Eu não sei porque Eu tô com um problema No meu sono Mas eu não tô conseguindo Dormir cedo Mas quando eu consigo Dormir cedo Eu tento acordar Assim 7, 6, 8 horas E aí eu tomo meu banho Eu tomo meu café Coloco uma roupa Confortável Mas tiro o pijama Sabe? Porque parece que o pijama Pesa assim O sono Parece que pesa Aquele cansaço Aquela vontade de fazer nada Então eu tiro o pijama Coloco uma roupa Bem confortável de casa E aí eu começo E aí eu começo a fazer as coisas Do bode Quando eu tenho que gravar vídeo Eu sempre gravo assim De um período da tarde Porque eu acho que No período da tarde Tem menos barulho Sabe? Na rua Não tem mais caminhão Passando Não tem mais carro Barulhento Passando Como tem Durante o dia Então essa é a minha rotina E eu tento me organizar Bessa forma Nem sempre Acontece de dar certo Mas É assim que eu tento me organizar Quinta pergunta Quanto tempo levou Para receber o seu primeiro cachê Com o blog E como foi? O meu primeiro cachê Com o blog Foi um bazar Que eu cobri Eu cobri a divulgação dele E depois disso Eu fiz também Alguns contratos Com o shopping Fiz alguns Alguns trabalhos Com outros bazares Daqui da minha cidade E assim Não recebo muito Pelo blog Gente Hoje em dia Eu ainda não ganho Muito dinheiro com o blog Foram poucas as coisas Que eu já consegui Rentabilizar Pelo que esse ano Que eu consegui Ganhar alguma coisa Com o blog E esse ano O blog fez um ano Eu ganho mesmo Mais como maquiadora Que é realmente O meu emprego Sexta pergunta Em tempos de compras De seguidores e curtidas Como você faz Para se divulgar E alcançar seguidores reais Como eu falei No começo do vídeo Na primeira pergunta Hoje em dia Eu me divulgo Pelas minhas redes sociais Que são O meu carro Forte de divulgação Pelas redes sociais Facebook Instagram E Youtube Youtube divulga o blog O blog divulga o Youtube Então eles meio que fazem Esse link Entre os dois E também eu divulgo Muito pras pessoas Boca a boca Pras minhas clientes Que eu faço maquiagem Eu sempre dou um cartãozinho Para elas Nos lugares que eu vou Quando me perguntam Quando eu acabo conversando Com alguém No lugar que eu estou E acabo contando Que eu tenho um blog E acabo dando O meu cartãozinho Então quando não é Pelas redes sociais É mais boca a boca Pelo cartãozinho Do blog mesmo Sétima pergunta Qual tema gera mais tráfego Para o seu blog Eu vou falar blog E canal Juntos Eu percebo Que look do dia No blog Tem bastante Acesso Meu blog Não é de moda Ele é mais de maquiagem Do que de moda Na verdade Ele é do universo feminino Em geral Mas eu percebo Que quando eu posto Look do dia Lá Tem bem mais acessos Do que Dos outros dias E aqui no canal Eu percebo Que resenha de base Tem muito Muita audiência E outra coisa Que eu acho Que dá bastante audiência Também É assuntos aleatórios Assim no blog Por exemplo Assuntos de cabelo Quando eu abordo o cabelo Dá bastante audiência Quando eu Tenho um vídeo De perfume Aqui no canal Que deu super audiência Então coisas assim Aleatórias Que não tem muito a ver Com maquiagem Eu percebo Que dá bastante fluxo Sabe Porque Mas hoje em dia Os tutoriais Não estão dando Muita audiência Mas eu gosto De fazer tutorial Então Eu sempre estou Gravando tutorial Pra vocês Porque eu realmente gosto Mas não é um dos assuntos Que dá muito tempo Agora tem três rapidinhas Que são Eu sinto vergonha alheia Quando Uma das vergonhas alheias Que eu tenho Eu tenho várias vergonhas alheias Nesse mundo de vlogs Eu vejo tanta coisa ridícula Sabe E uma delas É quando eu vejo Compra de seguidores Sabe Quando eu vejo Que aquela pessoa De um dia Do dia pra noite É Subiu Sabe Quanto seja Nas redes sociais Quanto seja Aqui no Youtube Eu tenho muita vergonha alheia Disso E também tenho vergonha alheia Daquelas que se aproveitam Da Da fama De outros Sabe Que puxa saco Que fica ali No pé Só Sabe Esperando um Regan Esperando Uma indicação E tudo mais Então Essas que puxa saco E que fica muito cansativa Isso daí Eu morro de vergonha alheia Fica uma coisa cansativa A pessoa fica sendo chata Sabe Na vida real E tanto no blog Eu odeio gente Que puxa saco Porque pra mim Quem puxa saco Puxa tudo Inclusive tapete Então Sou meio pé atrás Porque são as pessoas Que puxam meio saco Sabe Então Tenho muita vergonha alheia De quem puxa saco Pra ganhar servidor Pra A famosinha Na custa da fama Dos outros O mundo blogueiro Está carente de Acho que o mundo blogueiro Está carente de pessoas Que realmente gostam De fazer isso E não De gente Que gosta Que só faz o blog Por dinheiro E por audiência E por fama Eu percebo Que hoje em dia As pessoas Elas estão muito Entrelaçadas A fama Elas querem muito Ser famosas Elas querem ser Muito conhecidas E gente Na verdade Blogue Surgiu Pra tipo Ajudar de uma forma Tá Virou Uma profissão Virou E As pessoas Estão ficando famosas Estão ficando famosas Mas eu acho Que a gente chegou Num certo ponto Que tem gente Passando por cima Do outro Pra Estar Num auge Pra ganhar Servidor Pra Entendeu Está assim Uma Está carente de gente Que realmente Faz aquilo Porque ama Sabe E não Porque quer se Aparecer E agora A gente só vê Gente mesmo Querendo subir Subindo na cabeça Sabe A fama Subindo na cabeça O dinheiro Tem gente que está aqui Só por dinheiro E por Por seguidores Sabe Então Então Eu acho Isso Ridículo Eu acho Que realmente A blog A esfera Está faltando Gente que Goste E que ama Fazer E a décima Minha maior conquista Com o blog Até hoje Foi A gente Tive várias conquistas Com o blog E Uma delas Foi Realmente A maturidade Que eu tenho Hoje Na verdade O blog Ele me trouxe Muita experiência Tanto com a minha área Que é a maquiagem Minha pessoa Me aperfeiçoei mais Nas minhas técnicas De maquiagem Hoje em dia Eu tenho Muito mais clientes Do que eu tinha Antes do blog Sabe Então eu acho Que uma das conquistas Maiores Foram os meus clientes Que eu tenho hoje E as pessoas Que me acompanham Que eu acho Que isso também É clichê E todo mundo vai falar Mas gente O carinho Que eu sinto De vocês Quando alguém Comenta Seja qualquer comentário Então eu acho Que esse carinho Que a gente recebe Diariamente É a coisa assim Mais legal Nisso tudo Então eu acabei Conquistando amizades As pessoas me seguindo E gostando do meu trabalho E me fazendo Ter vontade de fazer Cada dia mais Então a tag foi essa Ficou um pouco longa Eu não queria que tivesse Ficado muito longa Mas é isso gente Falei tudo o que eu tinha Pra falar Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se você gostou da tag Pode responder E deixar aqui No link Que eu e a Joyce A gente vai adorar Ver vocês respondendo A tag Um beijo Joyce A tag É muito legal Recomendo todo mundo Responder Todo mundo que tem blog Tem canal Respondam Que é super legal As perguntas E é isso Se você gostou Não esqueça de clicar Em gostei Pra me ajudar Na divulgação Desse vídeo Vocês clicando Em gostei Vocês me ajudam Bastante A divulgar O meu trabalho Para as outras pessoas Que não me conhecem Passam a me conhecer E se inscrevam Aqui embaixo No meu canal Pra continuar Compreendo os meus vídeos Em primeira mão E é isso Um beijo Grande no coração De vocês E até o próximo Tchau Tchau